Quando você compra uma torta de morango é pra sentir gosto de morango. Quando você vai viver é pra sentir gosto de felicidade. É verdade que tem muita torta de morango ruim, que não tem gosto de morango. Como tem muita vida ruim, que não tem muito gosto de felicidade. Ah, mas o gosto do morango eu sei qual é. O da felicidade você também sabe. Porque o gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que durasse um pouco mais. Eu sei que muito da tua vida não é assim. Você passa o dia esperando o fim do dia. Você passa a semana esperando o fim de semana.